Ademir Sutil preferiu votar na parte da manhã. Eleitor do município de São João, Ademir vota no maior colégio eleitoral, o Tancredo Neves. Tem que fazer o papel da gente, né? Porque se a gente não vota, depois tem que pagar a multa. O município tem 9.183 eleitores. Parte deles foi às urnas no período da manhã. Em São João, se elegeu prefeito Clóvis Matheus Cucoloto, do PSD, com 3.712 votos. A Tatiely Prado veio logo cedo até o Colégio Estadual José Armin Mate, de Chopinzinho, que concentra o maior número de eleitores para cumprir com a sua obrigação cidadã. Eu preferi vir de manhã para já cumprir com o meu papel de eleitora, né? Já votei no candidato qual escolhi, então está tudo certo. Tanto votei para o meu candidato prefeito como candidato vereador também. A Maria Isabel Mazeto contou porque acordou cedinho no domingo de eleições municipais. Para ver quem ganhou. Após as 17 horas, a Maria Isabel e os 16.928 eleitores que estavam aptos a votar em Chopinzinho conheceram o prefeito eleito, Álvaro Escolaro, do PL, com 7.376 votos. Em Coronel Vivida, o Arnaldo Busato é o maior colégio eleitoral. O município tem 17.812 eleitores. Débora Cavalli também preferiu votar na parte da manhã. É mais tranquilo de manhã. Cheguei, a fila estava bem curta, já votei, já fiz o meu papel de cidadã. Que é necessário votar? Com certeza. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Anderson Manique Barreto, do PSD, se reelegeu prefeito com 7.216 votos. Eleitores de 5.569 cidades foram às urnas neste 6 de outubro no Brasil, primeiro turno das eleições 2024. A Constituição prevê que o voto é obrigatório para pessoas com mais de 18 anos, facultativo para analfabetos, pessoas entre 16 e 17 anos e também para aqueles com mais de 70 anos. Eleitores de três cidades no Paraná voltarão às urnas no dia 27 de outubro para decidir quem serão seus representantes no Executivo Municipal nos próximos quatro anos, Curitiba, Londrina e Ponta Grossa.